O IRS tributa o rendimento das pessoas singulares, enquanto que o IRC tributa o rendimento de pessoas coletivas. Como forma de esclarecer a importância desses dois diplomas para a economia do país, está a ser realizada esta ação de formação. Esses dois diplomas que serão hoje revisitados, o IRS e o IRC, constituem o rosto visível daquilo que deve constituir o engajamento pessoal e coletivo de todos nós, para que possa ser possível debelarmos todos os pressupostos subjetivos que estarão na base, ou que possam estar na base da interpretação que decorre destes mesmos diplomas. Dizer que é fundamental a capacitação técnica, é preciso que trabalhemos para que haja uma apropriação efetiva destes mesmos instrumentos e, quizá, hoje, no quadro desta discussão, e que eu espero, se deverá ser algo de um debate aceso e profícuo, possamos colher subsídios que possam permitir uma revisita a estes diplomas, que já foram aprovados há algum tempo, a esta parte, e, a partir daí, quem sabe, poderemos adotar mecanismos que possam contribuir para a sua melhor aplicação no ordenamento jurídico nacional. Devido à falta de informação, muitas instituições têm aplicado estes dois diplomas de forma errada. Há sectores que têm rendimentos pagos em dois, três, quatro, cinco momentos, num determinado mês. E os contribuintes, o que é que fazem? No primeiro rendimento, levam, enquadram o primeiro rendimento nas taxas do artigo 66 do IRS. E o segundo rendimento, ao invés de fazer englobamento, não é? Vão de novo a taxa do artigo 66, aplicam a taxa, separadamente. Está mal. Então, nós queremos corrigir isso, de forma que as retações na fonte sejam bem feitas e o Estado não fica a perder. Basicamente, é isto. Portanto, independentemente dos funcionários terem dois, três, quatro rendimentos pagos em determinados momentos diferentes, não é? O essencial aqui é que haja englobamento. Englobamento é, quando o rendimento for par, por exemplo, no dia 26, não é? No dia 27, se vier a ser par um subsídio, esse subsídio deverá ser englobado ao primeiro rendimento. E no dia 30, caso venha a ser par um outro rendimento, deve ser englobado aos outros dois anteriores. E assim sucessivamente, independente da quantidade de rendimento que houver em um determinado período. Mas, para isso, é necessário o esforço de todos. Ou seja, trabalho em equipa. Um funcionário da direção dos impostos não pode ser visto como um polícia e, tampouco, deve atuar como um polícia. Somos um parceiro. Cada um incumbido de determinadas tarefas, mas que, efetivamente, quanto maior for o nível de apropriação, aí sim nós estaremos em melhores posições de discutirmos e trilharmos, portanto, pela defesa dos nossos interesses. Participam neste seminário de dois dias, 190 pessoas, dentre elas, membros de organismos públicos e privados, representantes de diversos ministérios, de bancos, das câmaras distritais e de projetos de Estado. Obrigado.